Música Discutir as transformações da paisagem litorânea e urbana a partir da especulação imobiliária por meio da arte é o objetivo da exposição Praia e Capital, do artista cearense Diego de Santos. Essa exposição é um resultado de uns três anos de pesquisa, que veio pesquisando o avanço das construções, das áreas construídas sobre as paisagens naturais, que têm sido capitalizadas, que têm sido instrumentalizadas como mercadoria. A exposição reúne temas da vivência de Diego, que natural da periferia de Calcaia, sempre teve a moradia como uma grande questão a ser trabalhada. Quem destaca isso é o curador da exposição, Lucas de Lacerda. O Diego, ele nasceu em Calcaia e ele fez esse trajeto de vir da Calcaia para a capital desde criança. Então, a gente percebe que o artista, desde a infância, ele foi criando uma noção de deslocamento. Nas obras, temos uma exploração das faixas de ráfia pela cidade, que são utilizadas para anunciar serviços, como compra e venda de imóveis. Então, nesse trabalho aqui, o Diego vai pegar justamente toda a materialidade da ráfia, desde do papel até a madeira, e ele transforma numa arapuca, que é uma armadilha, que muitas dessas faixas de ráfia vendem esse sonho, essa possibilidade de comprar a casa própria, mas, na verdade, é uma armadilha para o endividamento. Então, ele começa a se apropriar dessas faixas de ráfia e ele começa a desfiar elas e trazê-las para o desenho e para a pintura. Em Praia Capital, o vento é um dos protagonistas, sendo um elemento que se constitui como possibilidade de resistir a tudo isso. Eu percebi que o vento arrebentava as faixas e transformava elas em tufos de fitas coloridas, porque tem a pintura das informações e ela é uma trama. Depois que o vento arrebenta elas, elas começam a se destramar e ficam aqueles tufos de fitas coloridas. E eu comecei a pensar isso como uma espécie de boicote do próprio vento a essa propaganda.